A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gordura tem efeitos prejudiciais, já que mantém a temperatura da pele elevada, facilita a infecção secundária e até aumenta a dor local. Portanto, nada de gordura em cima de uma queimadura superficial. Mas então, como devemos tratar uma queimadura de pequenas dimensões? Bom, em primeiro lugar, afastar a fonte de calor ou de frio ou da substância química responsável. Em segundo, arrefecer a pele deixando correr um pouco de água tépida, resistindo à tentação de utilizar gelo, que pode piorar as coisas, lesando diretamente a superfície queimada. Em terceiro lugar, limpar a queimadura só com água. Os desinfetantes podem até piorar o resultado. Finalmente, deve-se deixar a queimadura ao ar, sem estar coberta propensos. A mensagem é que, se a queimadura não se cita de cuidados médicos, no seu tratamento nunca deve ser utilizada a manteiga ou qualquer outro tipo de gordura. No programa Harvard Medical School de Portugal, despeço-me. A mensagem é que, se a queimadura não se cita de cuidados médicos, no seu tratamento nunca deve ser utilizada a manteiga ou qualquer outro tipo de gordura.